Eu não, olha aí ó Olha aí, olha aí Mano um salvezinho, olha aí Olha aí ó, bicho, olha aí ó Nossa, olha os guris né Não tem o que fazer né Isso é louco Fabiano, Fabiano aqui ó, Fabiano E o Guilherme ali, mandar um salvezão Daora, Murilo Tem uma aqui, ó, tem uma aqui batendo uma carguinha Que ele acha lá isso aqui ó Daora Faltam só dois paletes Dois paletes aí pra acabar a carca Já agilizamos a gelada Pra ele tomar aí também Ah, ele pagou a geladinha aí ó Um pouquinho e sal ouro Peguei aí ó, tranquilo Ô, Falang É nóis aí, temos juntos, satisfação mesmo Tá, valeu aí, se cuida É quantos, dois? É dez? É dez Aí meus amigos, carro vazio, graças a Deus Cê tá doido, os carros já foram embora Tudo já, sumiram Ai, ai Esse bicho não são trabalhadores Cê tá doido, os bichos, olha Eles trabalham com força Não brincam no serviço Imagina, né Chegamos ali, aquele caminhão de coca ali Tinha dois paletes e meio de coca pra descarregar Dois paletes e meio Aí, a nossa aqui era sete paletes Aí, agora tu imagina Sete paletes Nós descarregamos primeiro que eles A gente viu, cara Cê tá doido E ó, a longitude que era o push Daquilo lá dentro Tu é louco, segura E não brinca no serviço Agora é só esperar pra ver onde Marcio vai mandar nós ir Pra nós se jogar, né Duas horas da tarde agora Vamos ver o que vai sobrar pra nós Ai, suei um pouquinho Tava mais acostumado a bater carga A sorte foi de boa ainda Porque daí a puxada era longe, né Daí até eles iam voltar Eu fazia uma pilha gigante disso De farinha na beirada da carroceria Graças a Deus deu o golo Agora é só carregar a outra pra amanhã Subir de volta por sempre Chega Não é fácil Essa corrida maluca Você tá doido Mas vamos pra cima, né A gente tem medo do lado fora Esses guri tão só por dar Meu Deus do céu Mas essas estradas aqui da morte É, olha aí Ó, mas é ruim, né Parece que vai destruir o caminhão Se ele tá ficando é louco Vou carregar aqui na decaferra aqui Três horas da tarde Pode esquecer o horário da manhã Vou carregar e dormir até as nove E vazar depois de as nove horas Porque ninguém é bobo, né Deu boa ainda que cantou a carradinha Eu não sei, pra entrar aqui é tão difícil Pra sair, é tão facinho Pra sair, ó, só o carradinho aqui, ó Ligar à direita, ali lá na frente à esquerda Já cai na Avenida do Estado A direita aqui, esquerda lá na frente Já cai na Avenida do Estado Agora pra vir pra cá É uma quebração do carrer Tu é louco Eu tô ali Cara, eu queria só comer um pastelzinho Assim, achar uma barratinha de pastel É um pastel de pizza feito na horinha Assim, assim Tu é louco Aí, o pior é que não tem Aí Aí Meu Deus Cê tá, né Pior é que não tem Não tem, não tem Ali, ó Opa Cê tá doido Carregar umas chapinhas de ferro Pra Clotner do Brasil Agora o cara assiste amanhã O que vai ligar Agora só que falta a rua Cê vai lá pro Ela tem fechada, né Cê tá doido Aí sim Vou dar umas olhadas no GPS Tipo, a ver como é que tá dando Fala meus amigos Meus cubicha camarada, ó A luz no cinto do túnel Cê tá doido Pensa num lugarzinho ruim de entrar aqui Lá onde eu descarreguei é ruim de entrar Mas aqui é bem pior de lá Totalmente Cê tá doido Cê tá doido Agora o cara falou pra mim esperar Fala pra mim tirar pra amarrar aqui Agora onde é que eu vou botar esse caminhão É lá e trancou tudo, ó Olha meu Deus Trancou pra lá e trancou pra cá Não sei se eu vou pra lá Tô com medo de ir pra lá e não tem vaga A gente tem umas vaguinhas ali, ó E aí depois eu tenho que manobrar Sei lá onde é que eu vou Vou ir pra lá, tio Espera aí, tio Espera aí Eu vou voltar na contramão aqui mesmo Ó, os caras não esperam, ó Será que cabe? Acho que cabe, né? Fazer ele puxar um pouquinho pra frente Isso Aí, aí Agora eu gostei Me virou uma vaga Vou amarrar, viu, carro Não tem nenhum banheiro pra tomar banho aqui mesmo Amarrar essa Ai, filho Deram uma pirueta aí Só vai pra cá, viu Amarrar essa bucha aqui E esperar o horário da marginal, né? Não tem o que fazer Você tá doido Não tem nenhum banheiro Não tem nenhum banheiro